Qual foi o ponto que você olhou e falou, cara, eu não vejo perspectiva nenhuma, tô tão fudido que eu acho que não vai dar nada certo. Claro que você tem o lance de acreditar em Deus e imagino que você sempre usou isso a favor, mas o momento que você falou, caralho, velho, foi a morte do seu pai, foi aquele momento de grana, qual que foi? De vida ou de profissional? Depois que meu pai morreu, passaram-se, menos de seis meses, minha irmã morreu, passou uma semana que minha irmã morreu, roubaram meu carro, no mesma noite que roubaram meu carro, deu um apagão no Brasil inteiro e todas as coisas da minha casa foram queimadas, eu perdi tudo na minha casa. Foi aquele grande apagão? Foi aquele apagão do Brasil inteiro, lembra quando deu? Lembro, lembro. Na época do Fernando Henrique. Tudo isso no espaço de meses? É, meu pai morreu, deu menos de seis meses, minha irmã morreu, tudo repentino, meu pai morreu repentinamente. Ah, não tava... Não, meu pai morreu repentinamente no meu braço, passaram menos... Nos seus braços, cara. Passou menos de seis meses, minha irmã foi trabalhar, no primeiro dia de emprego, o carro capotou, cheio de gente, só ela morreu. Caralho. Passaram, passou uma semana, eu fui socorrer um amigo meu que tava com anemia pro hospital, deu apagão, na hora que deu apagão no Brasil inteiro, o cara pôs a arma, parou do lado do carro, me tirou do carro, levou o carro embora, o único bem que a gente tinha, aí eu peguei meu amigo Flávio por aqui, levei até o hospital, deixei ele no hospital, voltei andando no escuro até minha casa, quando eu cheguei em casa, minha mãe tava chorando, que todas as coisas de lá tinham queimado por causa do apagão. Caralho. Aí passou assim, tipo, poucos meses depois, três, quatro meses depois, minha mãe sofreu um acidente, perdeu o dedo. O quê? É, ela trabalhava no orfanato, ela foi buscar doação, o carro passou, capotou. Ela teve um acidente, eu fazia várias piadas com o dedo da minha mãe quando eu comecei no startup, eu não sei se chegou a ver alguma coisa. Não, não, não vi isso aí. Eu tinha um set inteiro falando que ela não tem um dedo e tal. Caralho. E eu zoava pra caralho isso. E aí foi uma época da minha vida, assim, que a gente tava sem dinheiro pra pagar aluguel, sem nada, e eu achei que... Você não via a perspectiva? E nesse ponto, você acha que a sua crença ajudou? Ou até nessa época você duvidou que falava, pô, é uma merda? Não, não, nunca. Não, porque depois você perde seu pai, sua irmã, e tudo isso que aconteceu, você duvida de tudo, né? Nunca duvidei. Sério? Nunca duvidei. Mesmo nesse... E em todo momento eu dei graças, porque eu acredito na Bíblia, né? Tem um versículo em Tessalonicenses que fala que em tudo dá graças. Então você me pensa assim, o que que tá fora de tudo? Nada. Tudo é tudo. Então meu pai morreu, e meu pai era o melhor pai do mundo, sabe? Não é que eu não sentia a morte dele. Mas eu agradeci a Deus, porque Deus me deu o melhor pai do mundo. E você conviveu com ele. É. Então eu fui procurando as coisas boas pra agradecer, e as coisas foram melhorando. Que lembrança que você tem do seu pai? Era um cara que... Não parece demais. Você chegou a contar piada pra ele, vocês riam junto. Meu pai era muito gente boa. Meu pai era o cara que tirava dele pra dar pros outros. Por isso vivia fudido. É. Meu pai era muito bonzinho. E todo mundo se aproveitava disso. Meu pai era uma boa pessoa, mesmo assim. Meu pai era o cara que ajudava todo mundo. Que sempre ficava atento quando alguém precisava. Eu via muita gente passar a perna no meu pai, mas ao mesmo tempo... Se meu pai não ajudasse, ele se sentia mal por não estar fazendo o que devia fazer. Você teve esse papo com ele algum dia? De falar, pai, o pessoal tá te passando a perna e tal. Não, porque ele morreu, eu tinha 17 pra 18, né? Então eu não tive conversas de adulto com o meu pai. E a nossa geração é diferente. O pai não era o que é hoje essa abertura de você falar qualquer coisa. Seu pai era... Meu pai era. Meu pai era o cara que ia do... Meu pai, assim, não ia em bar, não bebia, não fumava. Trabalhava, ia pra casa. Meu pai adorava, amava minha mãe de um jeito assim que eu nunca vi igual. A gente morava num quarto e sala, assim. Mas o que ele ganhava era pra dar coisa pra mim, pra minha irmã, pra minha mãe. Ele tava satisfeito e feliz que ele conseguia dar as coisinhas pra nós. E mesmo assim, você continuou... Era muito gente boa. Caralho, velho. Meu pai ainda ficava... Aqueles vexados de cueca em casa. Se você falar isso, eu me emociono porque meu pai, cara, ele tá nessa fase de... Tem trocentas pontes safenas. Não consegue subir, cara. Ele tá numa fase que eu não sei... Por isso que eu faço questão de passar o Natal com ele e tá sempre com ele. Porque ele me ajudou a montar esse cenário, cara. A única felicidade dele é dar as coisas pra gente. É o que você falou, cara. É isso aí, velho. É muito foda isso, né, cara? É muito foda. Meu pai era esse cara. E como você conseguiu essa mola no fundo do poço pra levantar? O que você acha? Foi Deus? Foi falar, tipo, não dá pra piorar daqui? Eu só vou subir? É isso? Ou aconteceu algumas coisas que... Foi Deus, velho. Porque é uma... Quando você busca Deus, quando você busca... Tem uma parte na Bíblia que diz que quem buscar, encontra. Se você buscar, você vai encontrar. É verdade. E pode ser qualquer pessoa. Se você vai buscar, você vai encontrar. E se você encontrar, você vai entender. Eu não gosto muito de falar essas coisas porque eu sou um puta de um miserável pecador. O que acontece? Aí eu vou e faço merda, falo bosta. Aí vão ficar... Olha lá. Aí eu fico envergonhando Deus, entendeu? Mas eu acho que não tem nada a ver, velho. Enfim, eu não sou santo. Eu não sou... Eu tento fazer o meu melhor. Mas eu também nunca vou negar Deus... A existência. O que Jesus fez por mim. Eu não vou negar jamais, assim. Não vou negar. Então, isso tem a ver com Deus, não comigo. De mim, você espera o pior. É. Não de quem eu estou falando. De quem eu estou falando, você espera o melhor. Então, cara, o que eu tenho certeza é que uma vez que você busca Deus, você entende algumas coisas e amadurece em outras, você entende que você já tem tudo o que precisa, mesmo não tendo nada. E o resto que vem é lucro. Exatamente. Por isso que eu nunca tive medo de perder meu emprego na Band. Eu não tenho medo de perder meu programa. Quando eu comecei a fazer stand-up, minha vida começou a mudar. O que eu mais tinha era gratidão a Deus por Ele estar proporcionando isso. E gratidão às pessoas legais que Ele punha no meu caminho. E quando a pessoa era... Pau no cu. É, quando a pessoa era pau no cu, atrapalhava, queria fechar a rua, eu não crio birra. Eu não criava guerra. Eu só fazia o que eu disse que faço até hoje, assim. Afastar. Afasto, falo, ó, não, esse aqui não, tchau. Eu também penso que... Não faço guerra, não brigo. Eu vejo os caras falando mal de mim, gente que eu ajudei pra caramba, apunhanando pelas costas, falando mal. Gente que vai lá, eu dou o que precisa, divulga e não... Eu só falo assim, não. Então, tá certo. Vou te afastar, não é mágoa, não é ódio, mas é assim... É aquela história, sabe? Não é mágoa, não é ódio, mas também não vou deixar ser aqui me prejudicando. Não, porque a qualquer momento vai tentar prejudicar de novo. É isso aí. É uma questão prática. Vingança não é mágoa. Então, quando a pessoa vem e é desleal, me apunhada pelas costas, o que eu faço é tirar da minha vida, por praticidade, pra não passar por isso de novo. Não por vingança, nem por ódio. Então, cara, a resposta é essa, na real. Mesmo quando eu perdi tudo, eu nunca senti que eu perdi tudo, porque eu sentia que eu tinha tudo que eu precisava. que era a ideia que eu não sou nada e Deus é tudo. Isso, pra mim, já é tudo que eu preciso. Porque se você tiver essa consciência, você tendo pouco ou muito, dá no mesmo. Você vai entender o que é Deus, o que é você. Deus, por favor. O que é Deus, por favor.